Falei que é isso, tudo certo? E mano, hoje eu tô com um negócio bem diferente aqui pra mostrar pra vocês, velho. Quero trazer um mapa aí da Vila dos Chaves, velho, que um parceiro meu fez aí, um conhecido. Vou tá deixando o canal dele aqui na descrição. Ele não posta nada lá, tipo, o canal mesmo assim. Só posta assim, como recordação, né, ele posta os mapas que ele faz lá. Mas mesmo assim, se quiserem dar uma olhada lá, velho, ele já fez o mapa do Zelda também, que ficou muito bom. Eu queria de início aqui, antes do vídeo iniciar, pedir que me seguissem no Instagram, tá aqui na descrição. E também na plataforma onde eu faço live, o primeiro link aqui da descrição. Vamos lá, velho, eu vou mostrar pra vocês aí a Vila dos Chaves que ele fez, mano. Ficou sensacional, só vamos. Então vamos lá, já tô aqui na Vila dos Chaves aqui, mano. Mano, isso aqui tá surreal, velho. Isso aqui tá impecável, o trabalho desse mano aí. Aqui, ó, já de começo, velho, já tem a escolinha lá do professor linguiça, né. Ficou muito estranho. Cara, olha isso aqui, velho, olha esses detalhes, mano. Tudinho ele colocou, a mesinha, o quadro, mano. Mano, pensa o trabalho que isso aqui deve ter dado pra ter feito, mano. Esse trabalho que deve ter dado pra ter feito. É, falei certo. Olha só, cada detalhe, tá ligado? Ele botou tudinho, mano. Ó, vamos ver se tem alguma coisa pra cá, velho. Tem umas paradas aí que... Nada demais. Deixa eu ver. Aqui já é a entrada da Vila, pelo visto, mano. Vamos lá. Só detalhe, tudo detalhe, mano. Isso que eu tô encantado, velho. Ah, meu Deus, mano. Ah, aqui tem um sofazinho velho aí. Vamos lá. Aqui já... Mano, aqui já é a Vila, velho. Seu Madruga. Dona Florinda. Bruxa do... Dona Clotilde. Barril do Chaves, pô. Tô esquecendo do Barril, mano. Até o Barril tá aqui, velho. Que emocionante. Nostalgia, velho. Vamos lá, vamos entrar aqui na casa do... Seu Madruga. Caraca, mano. Tá igualzinho isso aqui, velho. What the fuck, mano. Ah, não, mano. Nossa, é muito assim mesmo, velho. Não sei se vocês lembram, tá ligado? Mas é muito assim. A TV quebrada, mano. Nossa, tá muito da hora isso aqui, velho. What the fuck, mano. Cara, vamos lá. Aqui é a casa do Jaiminho, se eu não tô enganado. É isso mesmo, né? Jaiminho da carta. Aqui é o Spawner, né? Ele botou aí. Ele disse que não sabia como era o interior dessa casa. Então ele acabou deixando assim. Aqui o Barril. Não tem muito o que mostrar por aqui, mano. Isso aqui, velho. Até isso aqui tá igual. A parte do... As lavanderias, né? Que tem ali. As máquinas de lavar roupa. Tá tudo igualzinho. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. A casa da Dona Florinda, velho. Olha isso. Tá igual, mano. Tá igual, velho. A TV no chão. Mano, tá muito igual isso aqui. What the fuck, velho. Pensa o trabalho que deve ter dado pra fazer, mano. Aqui ele deve ter botado porque... Se eu não me engano, eles nunca mostraram essa parte, velho. Eu não me lembro, pelo menos. Ah, velho. Isso aqui tá muito da hora, mano. Ó, aqui tem uma paradinha diferenciada, mano. Ó, saca só. Tem tudinho aqui. A casa da Clotilde, né? A casa aqui, né? 71. A casa da Dona Clotilde. Tá tudo bonitinho, né? Ó. Saca só que tem surpre... Surpre... Saca só que tem surpresinha aqui embaixo. Já começa aqui, ó. Vocês já estão percebendo. Ó, ele botou uma luz vermelha. Ah, mano. Isso aqui tá muito bom, velho. What the fuck, mano? Ah, velho. Olha isso, mano. Botou umas luminárias vermelhas aí. O bagulho ficou como? Estranho. Nossa, agora que eu reparei, mano. What the fuck, velho? Ele botou o bagulho de cabeça pra baixo, mano. Ah, não, velho. Tô emocionado, cara. Isso aqui tá muito bem feito, velho. Olha isso, mano. Tá tudo flutuando pra, tipo, dar a impressão de ser magia mesmo. As paradas assim. Tivesse algum caldeirão. Provavelmente não tem nada, velho, relacionado a caldeirão. Mas isso aqui tá... Mano, isso aqui tá impecável, velho. Olha esse trampo, mano. Isso aqui deve... Nossa, deve ter dado um trabalho, velho. Ele falou que faz mais só por recordação mesmo. Não tem, tipo, posta lá e tal. Só pela diversão de fazer. Mas dá uma passada no canal dele lá. Ele já postou de um outro mapa também do Zelda. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. Dá uma passada lá, velho. O cara é sensacional, mano. Fez esse trabalho impecável aqui. Olha isso, mano. Essa casa aqui, eu acho que é a possível casa que o Chaves mora. Você já ouviu dessa história? Tipo, ele mora no 8, velho. Aqui, eu acho que é essa casa. Seria o 8, mano. Não sei. Mas ele fez o interior de tudo, não tem? Mesmo sem... Tipo, aqui, ó. Acho que ninguém mora aqui do elenco. E tá, tipo, tudo preenchidinho, tá ligado? Muito da hora, mano. Aqui, eu não sei quem mora também. Vamos ver como é que tá aí, ó. Tudo preenchido. O trabalho que ele teve, mano. Aqui é aquela entradinha lá. O poço. Vocês já estão ligados? Já sabem, já. Aqui também, ó. Mesmo sem ter porta, ele colocou, mano. Preencheu o tudinho dentro. Muito legal, velho. Trampo impecável. Mano, até aqui, ó. Saca só. Pra, tipo, não deixar tudo em branco aqui. Pra não... Sei lá, não ficar vazado, né. Ele colocou umas árvores e tal. Ficou bem legal isso aqui, mano. Pra não ficar só um branco aí. Tá aqui zoando no carro aqui. Deixa eu... Eu acho que é isso, velho. Não tem mais muito o que mostrar. Nossa, isso aqui ficou muito bom, mano. Parabéns, velho. De verdade, né? Valeu. Cara, é isso, velho. Valeu aí por mostrar o mapa. Muito obrigado, mano. Dá um salve aí pro vídeo, se quiser. Falei. Eu te agradeço. É, tamo junto, mano. É nóis. Guys, eu acho que é isso, velho. Agradeço todo mundo que assistiu aí. Se quiser ajudar com o like, com a vontade, eu agradeceria muito. Mas também, se não gostou do vídeo, pode dar um dislike pra eu saber o feedback da galera aí. Mano, sem palavras, o trabalho dele aqui é muito bom. Infelizmente, até o momento, na Epic Games, eu acho que não deixa todo mundo ter aquele código lá pra divulgar os mapas. Se não dava pra ele pôr esses códigos aí e a galera jogar também. Mas eu acho que é isso. Se inscreva no canal aí pra mais vídeos como este. Comente o que achou e falou. Se inscreva no canal.